Olá, Guarabira! Estamos agora aqui no Alto da Boa Vista. Essa praça que nós estamos fazendo aqui, pode ver, ela já está quase concluída. Uma praça bonita, ampla, moderna, tem um espaço bacana aqui, tem uma quadra. Tem um espaço desse que é importante, uma quadra, uma praça bonita. Então, satisfação é que nós estamos trabalhando sem parar. Sem parar. Ao fundo a gente pode ver ali, ó, onde vai ser a creche de Etinho de Ogo. Então, algumas pessoas, meia dúzia de pessoas, acham que nós não vamos concluir. Nós vamos concluir, vamos concluir com recurso próprio. Uma vez que essa é uma obra federal, mas que infelizmente os recursos não vieram. Estamos buscando autorização e vamos concluir. Porque aqui em Guarabira, todo mundo já sabe, o trabalho não para e não vai parar. Tchau! Tchau! Tchau!